Vamos jogar de... De Azucina? Só pra rir? A única coisa que eu preciso saber é isso aqui, ó. É só fazer isso aqui que você ganha. Só não jogue de Azucina. Nem de Lily. Que você tem respeito aqui no chat. Calma aí, leque. Tá puto, porra? Não é isso não, jogo. Defende isso aí, hein. E essa virada histórica? Qual é, leque? Tá perdendo pro rank amarelo? Eu nem sei nem que eu tô apertando, mano. Calma aí, meu. Eu defendi isso aí, jogo. O cara tá muito em choque. Nem sei jogar com o moleco, cara. O que que tá acontecendo aqui? Dois, três, lição. O cara não para de dar esse golpe horrível, cara. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma no cu. Nem sei jogar com isso, cara. Ah, tá. Hum, apertei errado. Apertei um mais dois. Calma aí, leque. Cara, ele adoro esse golpe, mano. Hum, apertei errado. Cara, eu tô apertando tudo errado. E tá dando bom, cara. Tomou. Cara, todas as usinas fazem isso, mano. Acho que esse cara não sabe o matchup, velho. Mano, lá vai ele tomar essa porra de novo. Calma aí, leque. Calma aí, leque. Deixa eu jogar também. Ah, eu sempre abaixo pra essa porra. Cara, ele sempre toma esse launcher, mano. Toma no cu, cara. Toma no cu, cara. Que podridão, velho. Paga de apertar, dog. Azucina gameplay. Ah, que azar. Boa. Já que eu não posso dar mole, não. Porque ele já tá com a vitória. Calma aí, cara. Caralho. Para de usar esse golpe horrível, cara. Cara, mas eu não tô conseguindo acertar o All Running nele, não. Caralho, aí é foda. O cara tomou no aula de check. Mano, não foi no aula de check. O cara tava usando uma string que era negativa pra caralho. E ele tava vendo que ele tava tomando launcher toda vez. É aquela que ele demora pra dar o chute embaixo. Toda vez que eu defendia, eu dava launcher. E mesmo assim, ele continuava usando, cara. É porque esse daí é... Moleque, é perder vício em jogo de luta embaçado, cara. Porque teu dedo já vai sozinho, cara. Ih, aí fodeu. Aí lascou. Agora é a hora de eu ser humilhado. Aí fodeu. Boa. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, eu não sei fazer essa string dela. Alguém no chat sabe como faz isso? Essa string dela é mó boa. Boa. Tô bem, Lu... Luiz, tamo junto e com você tá. Falei tudo errado. Aí, boa. Tá, porra. Hum, um mais dois. Boa. Ele saiu da instância. Tá, porra. Ela saiu voando. Bora lá, bora lá. Saiu voando muito longe. Cara, dê mole. Vem cá. Ha, não sabe quebrar greve, né? O quê? Ah, apertei também. Hum, boa. 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 Caralho. Aí, fodeu. Ah, bateu mid. Boa. Também sei fazer. Como que faz isso mesmo? Esqueci. Três. Ah, ele já sabia. Ele sabe da maldade. Só corri, cara. Eu não sei fazer nada com esse boneco, cara. Eu fiz errado. Ai, merda. Eu apertei. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Era só pra rir. Era só pra rir. Ah, não. Eu ia fazer o wall running nela. Hum, dei mole. Ai, fodeu. Foi quase. Boa. GG, GG. Foi quase. Foi por pouco. Foi por pouco. Moleque, vai estar sendo divertido. Esse moleque é muito câncer, cara. Esse moleque é muito idiota, cara. Esse moleque é muito idiota, velho. Boa. Ai. Vamos lá. Aí deu as costas pro agarrão, aí. Caralho, dano. Cara, eu preciso aprender a fazer essa string. Essa string é muito boa. Eu toda hora tomo counter hit nessa merda, porque eu acho que não precisa mais. Eu acho que eu posso apertar depois. Um, um, mais dois. Boa. Quer saber que tu diz isso e joga de Drago 9? Obrigado por acompanhar o canal, meu nobre. Eu tô já há mais de um mês jogando só de Yoshi. Chora mais pro Drago 9, leque. Caralho, matei. Hmm, boa. 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 Ah, eu fui muito previsível. Bora lá. Peguei. Peguei. Foda que isso aqui é bem uma merda. Ah, corre. Que caralho, li um de kimono. Ok. Não tô conseguindo fazer wall running, eu sou muito burro. Hum, não matei. Não foi a sequência. Boa. Parem com o rank de Yoshi. Mighty Ruler Dog. É o primeiro dos rostinhos. É o primeiro dos rostinhos. Ih, caralho. Aí é foda. Baixo. Pou. Bora lá, bora lá. Azucina gameplay. Dá pra baixar isso. Eu sou burro. Boa. Dá pra baixar essa porra aí. Nunca eu tô abaixando, mano. Dá pra baixar isso também. Eu tenho que treinar esse matchup, velho. Foda que eu não conheço ninguém que jogue com essa porra desse boneco, velho. Dá pra baixar. Dá pra baixar. Tá lá. Vamo lá. Viram? Dá pra baixar. Dá pra baixar. Caralho. Caralho, mas esse cara é chato, hein? Só faz a mesma string. Toma. Caralho, mano. Eu tô jogando da porra mais imbecil do mundo. Eu subi de ranking. Ok, né? De virada é mais gostoso, que dizem. Não, não. A história da Azucina é uma bosta. Ela só, tipo, ó... Amo café. Ó, o cara tomando de novo, ó. A culpa não é desse cara, né, mano? Ninguém no ranking amarelo agacha a string. Aí é foda. Ah, dei mole. Eu queria bater correndo. Ih, caralho. Tá maluco, velho? Só... Caralho, moleque. Eu não sei por que é muito engraçado esse boneco, velho. Tá. Se ele acerta o primeiro... Se ele acerta o primeiro, já era. Cano, valeu. É... Não, o cara não valeu pelo sub. Tamo junto. Ah, esqueci de abaixar. Um, demorei. Demorei pra punir. Demorei pra punir de novo. É bom que eu tô aprendendo o matchup de Drago 9 aqui e ao vivo é... Drago 9 não, porra. É de... O arangue. Aqui, ao vivo e a cores, leque. Ao vivo e a cores. Aposta com o quê? Não tem mais ponto no canal? Hum, caralho. Vamos ver se tu sabe... Ah! Tu não sabe quebrar garrão, né? Tá querendo dar garrão aí? Esse boneco é muito escroto. Coitado do arangue, mano. Ainda não devolveu nossos pontos. Cara, no YouTube não tem ponto não, cara. A gente vai pra lá depois de um tempo. Finalzinho de abril a gente já deve tá migrando já. Já tô avisando vocês já tem um tempo, hein. Fiquem espertos. Se não, depois vocês vão ficar aqui na Twitch esperando o live e eu já vou tá lá no YouTube já. Panda! Isso é raro, hein. Mas, enfim. É... O problema de fazer live na Twitch, mano, é que é propaganda o tempo inteiro. Vocês não conseguem assistir direito. Quem não tem sub não consegue assistir, velho. Tá, esse sabe. Vai ser quando essa atualização da Twitch? Gente, se não me engano... Se não me engano, começo de maio, leque. Leque, é menos tudo essa tua sequência aí. Um mais dois. Boa. Se lá um chegar aí da pano é muito negativo. Não é muito negativo. Tomou. Eu acho que isso é negativo também. Tá lá. Moleque, eu só fiz isso. Eu só corri e 3x2. Esse boneco é ele que tá e falava café. É ele mesmo. É a boneca do café. Quebrei. Caralho, ele não entendeu ainda, velho. Embaixo. Pior que se eu pegar a manha de um Stunt While Running, esse boneco é que vira o demônio, velho. Contexto. Como é isso? Cara, é muito negativo esse teu negócio aí, velho. Ih, caralho. Ih, caralho. Deu diarreia do nada? Será que acerta? Acho que não, né? Não acertou, mas ele deu mole. Era combão, eu morri ali. Boa. Cara, é combo bonito, moleque. Ai. Ai. Boa. Ta, pa, pa. Pa, pa, pa. Tomou. É o café, não tem jeito. Mano, se pá, dá pra chegar até o vermelho e eu não sei nem as string desse boneco. Tchau. Não tem jeito. Amém. Obrigado.